Bota na cabeça que estilo, não é marra? E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra. Fala, galera! Tá começando mais um 2 na Cozinha. Quem fala com vocês é Carlos Ramalho. E a Limeira. Sejam todos bem-vindos ao canal e é um prazer estar com vocês. Galera, hoje nós estamos introduzindo um novo 4 na Cozinha chamado 4 na Cozinha. E pra começar esse quadro especial, nós contamos com a presença de um casal do nosso. Com vocês, Lucas e Bruno. Amigos nossos, Lucas, engenheiro químico, estudante, né? E eu faço o meu negócio. E olha, então. Então, galera, sejam todos bem-vindos ao Noite na Cozinha e vamos embora. Galera, pra iniciar esse quadro maravilhoso, a receita de hoje vai ser... Pizza de Gou. Ele vai fazer uma pizza especial aqui. Um rocambole de pizza. O negócio vai ser louco. Galera, essa é uma receita simples. Pra fazer a pizza de gordo, nós vamos utilizar farinha de trigo sem fermento, azeite, fermento biológico, sal, açúcar e água morna. Lembrando que todos os ingredientes e quantidades nós podemos encontrar na descrição do vídeo. Galera, pra começar a pizza de gordo, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a água morna, adicionar para o recipiente. Depois de adicionar a água morna, vamos pegar o fermento biológico. Biológico, hein, galera? E o açúcar. Não é químico, biologia é melhor. E o açúcar, né? E vamos misturar naquela mexidinha básica, né? Que o açúcar. Então, agora que mexeu tudo, quanto tempo essa mistura aqui vai ficar? Galera, depois de a gente deixar a massa... A massa não, né? Essa substância aqui uniforme, a gente vai deixar ela dispensando por 10 minutos. Galera, nessa parte da receita, após a fermentação acontecer, o que a gente vai fazer? Vai adicionar o resto dos ingredientes. Primeiramente... Vamos adicionar aqui azeite extra virgem especial. Esse aqui é um quarto virgem. É um quarto virgem. A noite. Se colherem é o dia, não presta. É um quarto de virgem. É isso aí. Quarto de virgem também. Ou seja, não é tudo virgem, né? É um pouco, não é virgem, né? Após botar o azeite, galera, nós vamos adicionar a farinha de trigo e o sal aos pouquinhos. Vamos adicionar aqui. Nossa, sal muito bonito. Cheio, né? Parece, olha, esse sal aqui. Pode botar tudo. Olha. Cheio. E agora... Bota tudo, né? É coisa de... É. De jeito grano, né? De jeito grano, é. Galera, só uma informação. Essa quantidade de farinha de trigo pode variar. Depende muito da umidade da sua região. Tô dando que a quantidade de farinha tá onde? Na descrição do William. A descrição tá aqui, é. Aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui embaixo também, se for no canto eu não sei qual é, dá pra dar like também, né? E se inscrever. Se inscrever no canal, exatamente. Galera, o que foi que aconteceu? A massa que a quantidade de farinha que a gente colocou não foi suficiente. Então vai me adicionar mais um pouquinho até na conta da nossa. Não tanto quanto molhou o canto aqui, né? É. Quando é que você sabe, assim, que a quantidade de farinha tá ok? Quando a massa estiver parcialmente desgrudando da tigela. Desgrudando do recipiente. Aqui ela tá grudando um pouquinho, mas aqui é o que a gente vai fazer. A gente vai pegar essa quantidade de massa aqui, ó. Mais ou menos desse ponto aqui. Então vocês estão vendo. E vai despejar na superfície infalinhada. O que a gente vai fazer aqui? Vou colocar aqui. Galera, a farinha de trigo é essa aqui, certo? Por isso aqui, não dá pra saber qual é a marca, né? Mas, se quiser, paga nóis que nós falamos. Paga nóis, patrocínio, pagas. Eu falo lá, eu vou ser convidado aí no programa. Bom, se a resposta do público for boa, né? Qual coisa eu penso ao teu namorado, né? Ei, cobrido. Ei, cobrido. Olha a piscadinha. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Tô cortando, tô cortando. Vamos colocar mais farinha de trigo. E a mais precisa da massa, né? Essa massa tá show. Essa massa tá... Tá massa, viu? Vamos colocando aqui, ó. E tu pode me dizer assim... Onde é que foi que tu aprendeu a cozinhar, aprendeu? Eu aprendi a cozinhar... Então, você que aí que tá querendo aprender a cozinhar e quer cozinhar que nem eu, assista o canal, curta e compartilhe os vídeos. Mas sempre tem aqui detalhe, né? Se você achar que ele cozinha mal, você pode... Procurar outro canal, outros canais ou fazer... Galera, o ponto da massa, ela não tá mais grudando... Deixa eu ver, deixa eu ver o ponto da massa. Ó, ela tá grudando, né? A foto, a massa. Eu fiz um ponto da massa. Veja aqui, gente. Onde não entendeu a piada? O ponto da massa... É quando não tiver grudando mais na sua mão. Deixa eu ver se tá grudando. Olha, boy, olha, olha... Tá grudando? Não, tá grudando. Não, tá grudando. Aqui e agora, galera, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos pegar essa massa, colocar no recipiente, cobrir com papel filme e deixar descansando por uma hora. Se você for fazer essa receita com pressa, só lamento e vai dar merda, né? Se você for fazer essa receita com pressa, só lamento e vai dar merda. Galera, agora tá na hora de levar o forno pré-aquecido a 220 graus por 15 minutos, por 20 minutos, depende da portência do seu forno. Já já a gente vai mostrar pra vocês como é que fica. E chegamos ao final de mais uma receita, galera. Vocês podem ver como ficaram lindos as nossas pizzazinhas. Galera, agora é a pior parte do programa, né? A hora de experimentar. Que bom. Não vou falar nada. Fala uma coisa. Fala uma coisa. Vai mandar eles se inscreverem no canal. Vai, fala pra câmera. Se inscrever no canal, curta um vídeo. 3, 2, 1, 2, 1. Vai no chão. Hum, tô gostando. Tá, né? Galera, muito obrigado pela participação de vocês todos. Obrigado por assistirem o vídeo. Obrigado aos nossos convidados, Lucas e Bruna. Eles vão voltar várias vezes ainda no programa. Não se inscrevam de... Não se esqueçam de... Se inscrevam e curtam o canal. Muito obrigado, gente. Até a próxima.